Virava posição e continuava E vamos que vamos de resenha Vamos ver o que ele vai preparar para nós Hoje é 25 de março, muita chuva E rio enchendo Tem que pegar mais Com um cafezinho simples Embaixo de chuva Ainda bem que tem essa estrutura maravilhosa Que salva a gente Da chuva aqui Quem for vir para cá já sabe O que é sofrência Mas logo estamos lá Fazendo uma cozinha Para melhor atender vocês Por enquanto é essa simplicidade E vamos que vamos Mas foi chuva Chuva boa mesmo Eu acordei e levantei Depois estava chovendo É que eu te amo Você é um flecha Amigo hoje foi um dia inteiro de chuva Não deu para ir ninguém no rio Olha como que está Chuva, chuva mesmo Mas aqui você não pega a peça Nós come Você está preparando Vou fazer uma dobradinha hoje Vou fazer uma dobradinha Dobradinha é moda Vanessa Feijão branco O mocho já está cozinhando Agora vou começar a fazer o tempero ali Para ir adiantando Fogão é leve Dá um rapidão Olha devagarzinho Eu acho também não Nesse friozinho que está Estamos lá com o pessoal Do estado de São Paulo Estamos com o pessoal de Ponta Grossa Imbora amanhã Aqui mas pelo menos emagrecendo Não emagrece não E vamos que vamos Daqui a pouco nós voltamos Com mais uma resenha E muita brincadeira com nós E espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Que Deus abençoe vocês sempre E vamos que vamos Já voltamos Estamos aqui Não está pegando Nem foi no rio ainda Não deu forma É vai pescar ou não foi? Pescar não Muita chuva né? Enquanto muita chuva É muita chuva mesmo Vai adivinhar né? Mas por menos emagrecendo Não vai não Não Por menos está comendo bem Ah E até demais Agora vai ser aquela dobradinha Esperta E vamos que vamos Na resenha Vai fazer o que? É isso aí meus amigos Igual que eu falo para vocês Não tem como não garantir o rio Né? Ainda bem que os amigos Vêm para cá e já falam Ah mas vamos pegar bem Se não pegar Né? Lógico Não quer pegar um peixe Vai pelo menos na resenha Descansar a cabeça Muitas pessoas estão vindo aí Para isso Para pescaria O Miranda É esse problema Depois vamos mostrar o rio cheio Amanhã para vocês Como que já está Do rio encheu Abaixou Está enchendo de novo Esse é o Miranda Vé de Guerra E vamos que vamos E aí meu porvo Abandonei as panelas lá Para vir aqui Cumprimentar os porvos Tudo bom? Maravilha Vamos aí de novo E aí? Já trouxe mais moradores O zói O zói de alicate Que sortou mais das peixes Nós só no zói Ele é um zói ruim gente Não peço café dele não Que ele sorta mesmo no zói Ele tem que soltar Ele é um zói de alicate Ele achou o zói de alicate Não bom? Ó gente Que lindo Muda do que é isso aqui? Isso aqui é de piqui amor Vem lá do norte do Mato Grosso Ah de piqui Faz tempo que você está Cuidando dela né Lusafo Rapaz Eu vim de lá a dezembro E esse aqui é limão né? Esse aqui eu acho que Ele vim para cá E estava em casa Não é limão Eita gente Ó Eu só tenho gratidão a Deus Que todo dia tem uns amigos Na minha casa Né? Esse é que eu sou muito Ordioso né? Eu só tinha Bastia visita Assim quando eu tinha Muita conta Cobrando marcando Tá se achando né Marco Brincadeira As pessoas ficam com dó de você É diferente As amizades que a gente faz Mostra pro pessoal Como que está o carro Chegaram agora De Campo Grande Ó gente Ó a situação Ela corre Pessoal está fazendo o asfalto Graças a Deus Nosso asfaltinho está saindo Está saindo o asfalto E está um barrinho Mas É embora Também está chovendo Bem de ontem né? Chovendo bem Graças a Deus Bem de ontem está chovendo E o dia inteiro Parava um pouquinho O rio tinha baixado Lá em casa Então eu fui lá ver Os barcos agora Já ó Subiu de novo Subiu Graças a Deus Vamos ver as moeiradas Ó as minhas rosas As rosas da sofrência Pediram pra mostrar Minhas prantinhas As bichinhas agradecem Ó As prantinhas da sofrência Essa aqui abriu o frô gente Olha que linda que ela está E aí meu povo Todo mundo aqui no escuro Está escurecendo já né? Graças a Deus né? Boa tarde E aí? E aí como está ali as coisas? Estamos bem Cheio de barro Mas estamos bem Estava muito feistrada? Estava Estava Vixe É isso aí gente Vou lá com as meninas Aqui um pouquinho Estou ali pilotando E o barro aqui Está comandando Mas vamos que vamos né? Só alegria Olha gente A sua frente Já não ia mostrar Para nós Já o tempero Já Não é Adriano? Não ia filmar não Já acabou Dá uma olhadinha Ó Peixe Nós não pegou não Vai engordar Emagrecendo E emagrece que não Né Chico? Não Não engorda Vamos dobradinha galera? Uma dobradinha É o tamanho da panela da criança Ó Não é fácil manter esses corpinhos não Meu filho É isso aí Ó gente Hoje é Que dia que é? 25, 26? Hoje é Domingo 25 Domingo 25 hoje Está Rio enchendo Tá Aquele que quiser vir Para esses dias Eu não recomendo Para pescaria Se for para resenha Pode vir Mas não Está bom para pescar Mas para resenhar É com nós mesmo E vamos que vamos Né sua frente Agora vamos Vamos embora Comer uma Uma dobradinha Agora é a hora Vamos que vamos Fala que eu te escuto Está uma diícia Está bom para caramba Tudo que você ama Amo Está doido Olha o pratinho Ele está chique É o primeiro áudio Daqui a sexta vez Depois da repetição Só vamos mostrar uma só E eu nego de quem Que é esse pratinho aqui Eu nego Nem vou falar Que é da sua frente É meus amigos 26 de março Estamos aqui Pessoal de Arapom De Ponta Grossa O pessoal lá Qual que é o mesmo lá Lá de Bauru Muita chuva 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 O rio encheu já A média de 5 metros Já mais ou menos E continua enchendo Né Não tem previsão De se age Agora meus queridos É só para resenha mesmo Pescaria com água Desse jeito É complicadíssimo Vamos lá Vamos que vamos Aí meus amigos Depois que o pessoal De Bauru For embora Aí chegou mais uns Amigos ali Ó Toma do Betão Vinheta Dando as encomenda Para nós Para ajudar a enfeitar O rancho Aqui ó Vai a galera toda Vou apresentar Como que é seu nome Moço Vamos começar Como? Larissa Larissa E essa princesa linda? Ela é a Júlia Rondola Ó Júlia Meu querido Marco Como que é seu nome Moço Dona Yasmin Seja bem-vinda O nome do senhor? Paulo Júnior Paulo Júnior Os olhos de alicate Esse é os olhos de alicate Ele é né Betão Esse é nosso amigo Betão É nós E esse? Marandes Marandes Aí gente Vinha trazer umas mudas aí ó Para enfeitar o rancho aí Será que vai ficar bom? Vai nada Vai ficar top Então tá amor Depois você cavou com os buracos lá Para deixar Você escolhe Não você vai plantar Suas plantinhas Tá bom? É isso aí gente Vamos de resenha Foi embora? Ela vai trabalhar amanhã Tá certo Alguém Alguém tem que trabalhar Na família Rafael Que sejam as mulheres Ela vende o dinheiro lá E faz uma transferência E aplica Todinho Aí todinho Não vai dar certo Não é Betão? Aí eu falo mesmo Para o pessoal Que alguém tem que trabalhar Que sejam as mulheres As mulheres É o lado mais forte De um homem É o dinheiro para dominar a terra Não, justamente Né? O que que somos nós De um homem Se é uma mulher? Verdade Né? Nem nascia Nó, acho que não Então já que Já que tá fazendo tudo Tem que sustentar nós também É Por menos 50% Não é verdade? Não O direito Tem que ser a mais Para elas Não quero É isso aí gente Vamos que vamos Como que você vai ver? Tá ali na ave Tá na mão? É, mas vai devagarzinho Porque ele não É meio arisco É Não tô encerrando não Tô encerrando Três rumos Em cima aí A praca aí Ó Em cima da praca Dá uma olhadinha É meio Ele não quer descer não Ele tá com vergonha Isso aí é próprio Pra ele Isso aí é graça Oh meu Deus do céu É graça É graça aí Esses caras É mala pra caramba Gente Agora nós estamos em reunião Tomando um Um remedinho Água Né? Que o Toddynho hoje Ele me sacaneou Cadê o Toddynho? Você vai lá Ela vem lá Ela vem lá pra cá Olha só que Esse amigo Betão Fez comigo Marcão Trouxe um remédio Pra você Um Toddynho E não é que é um Toddynho Olha que mala Né? Meu Deus do céu E agora ele vai tomar Um suquinho, né? Suquinho de carvão Suquinho De coco De coco Ah lá É o batizado É num gole só Próximo Esse é mais gostoso Esse é mais gostoso É coquinho Tá na batida Tá bom Bom demais Tá bom Eu quero ver Quem que vai desmaiar Primeiro Silvão Ô Silvão Ó Tamo esperando Você sabe o que vem aí Se você toma O curo e o pírio Não Não Ô Zóide de alicate Você se vira Zói e Tandera Zói e Tandera Alicate que corta tudinho Vou transformar essa pinga Aqui no if É isso hein Marcou a nove horas É o horário do café da manhã Rapaz O médico falou que o horário Pra tomar remédio Cachaça Ele não falou nada não Ainda mais hoje domingo Pintado ontem Os Zói de bacia aqui ó Era um pintado É Tomou linha Tomou linha Frição Frição Meu cunhado fez pro marco Na hora que chegou Beleza no barco Tá tomando a raia Rapaz Pra tirar o gosto Mas rapaz Como falou assim Eu nunca vi a raia tomar Tomar linha daquele jeito Toda hora Mas toma A bicha Quando ela não cola Ela vai pro meio do rio Igual pintado Toma logo Ó gente Igual que eu falo ó Eu tenho o costume de falar Eu tenho o costume de falar o seguinte O rio tá cheio Tá ruim Mas o que que é mais gostoso Que uma resenha dessa Gente Ó os amigos E vamos que vamos de resenha meus amigos Já voltamos aí Aí gente Agora vamos chegando mais Meu amigo aqui Meu vizinho O César Leite Né Que sempre tá nos comentários com nós E fala que nós nunca convida ele Pra estar com nós É vizinho Entendeu E tamo aqui com os amigos Ó Ó Bom demais E contando bastante Demitido tomando todinho Entendeu Só alegria É verdade Aí Me ia trazer um todinho Será que não é sacanagem César É sacanagem É muita sacanagem É sacanagem Você não me ama mais Betão Com cerveja e 51 Jamel Aqui o cara tomando todinho Uma hora dessa Não Entra aí pra mim Toma todinho Vai se lascar É Eu resolvi tomar um todinho melhor Aqui com coco Dizem que é muito bom pra gripe É dar uma hidratada Isso aqui Faz mal pra quem Tinha fígado Né É Pra quem Já tá só Xerix Só alegria Vamos que vamos Hoje que dia que é hoje 27 27 Domingo Aí ó Como que nós estamos hoje Aqui de resenha Dá uma olhada É uma tristeza Só nesse rancho Assombrado Só alegria É só alegria É só alegria E vamos que vamos Amigo Ó gente Começou só com um litro Só né Tá um doente Aqui tá bebendo Olha ó O meu amigo César Tá aqui ó Tomando um todinho também Começamos com um litro Tamo um Dois Três Quatro Cinco E o Sesc É o do Marcão E o Sesc É o do Marcão E tamo aqui na resenha Gente Eu não sei Peixe Não sei que ele vai pegar Mas a mentira Tá acontecendo Na largura da boca É só alegria Gente Você pode pegar Vamos que vamos Né César É isso aí gente Chega aí No rancho do Marcão Recomendo Obrigado meu amigo Obrigado de coração mesmo E o Zói de Alicate É nóis aqui sempre Aquele que quiser pescar Zói de Alicate E sortar Com o Zói E esse cabo aqui Só pesca esportiva Pesca e solte É e sortam os olhos dos outros Ele olha corta Mesma coisa Não é não Betão? Mas é desse jeito Esse guri Eu vou te falar Tem problema Gente Esse tempo atrás A gente tinha fiz Uma resenha muito top Mas infelizmente Eu perdi o arquivo Ah hoje eu tô falando Outro aqui Ô Betão Mais uma vez Obrigado meu Tá aqui com nós aqui Me proporcionar Esse dia maravilhoso É um prazer E aparece aqui No rancho do Marcão Aqui não tem lugar melhor Aqui é uma maravilha Vem aqui no rancho do Marcão Pode contar mentira Não é Betão? Com nós mesmo Mentira é com nós mesmo Olha o peixe Olha o plim-plim Não é nada não E vamos que vamos Gente Só alegria